Você fica malosa? Então você arcar a gece desse jeito? É, mas essa parada de ficar lá Ié, 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 Ié Ié, Ié, Ié Ah, se eu sou por isso, eu falo Filhão, desce nessa moto aí, vamos conversar Desce nessa moto aí, agora Desce nessa moto aí, vamos conversar Tu vai tirar Esse escapamento de merda aí Com a boca, mas tá quente Senhor, não importa Tu vai tirar com a boca, pode morder Desparafusa com os dentes Tira com a boca E me entrega na minha mão Você vai tirar com a boca Pô, cara, essa parada de ficar Isso aí não, cara Isso aí é o tipo de pessoa Que não aprendeu a viver em sociedade Ah, mas eu gosto do barulho Me dá fetiche, me dá tesão